A Marta não tinha participado diretamente do sequestro, mas ela fazia parte da organização, então, para eles, é culpada. O exílio é uma coisa dramática. Por mais que você a traduz em palavras, não vai conseguir traduzir a dor, que é você imaginar que você não pode mais voltar ao seu país. A neve caindo lá fora. Aquela tristeza, aquela coisa cinza, doída. Porque Paris é uma cidade que, sem dinheiro, ela te trata a ponta a pé. E não tinha esperança. Você ficava torcendo para ter notícia boa, que haveria anistia ou qualquer coisa assim.